Numa noite em que o céu O estender-me na praia sozinho ao avalento E ali longe do tempo acabei por dormir Acordei com o toque suave de um beijo E uma cara sardenta encheu-me o olhar Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era Ela riu-se e disse baixinho Estrela do mar, sou a estrela do mar Só eu obedeço, só ele me conheço Só ele sabe quem sou, no princípio e no fim Só eu sou fiel e é ele quem me protege Quando alguém quer a força ser dono de mim Não sei se era maior o desejo ou espanto Só sei que por instantes deixei de pensar Uma chama invisível ensinou-me o peito Qualquer coisa impossível fez-me acreditar Em silêncio trocamos segredos e abraços E escrevemos no espaço um novo alfabeto Já passaram mil anos sobre o nosso encontro Mas mil anos são pouco ou nada Para a estrela do mar Estrela do mar Só eu obedeço, só ele me conheço Só ele sabe quem sou, no princípio e no fim Só eu sou fiel e é ele quem me protege Quando alguém quer a força ser dono de mim Eu sou fiel e é ele quem me protege Eu sou fiel e é ele quem me protege Eu sou fiel e é ele quem me protege E eu sou fiel e eu sou fiel e é ele quem me protege A CIDADE NO BRASIL